Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje e é o seguinte, olha só que coisa maravilhosa que está aqui na minha mão É o meu Galaxy A31, meu celular, mas não é isso a parte fantástica do vídeo de hoje Hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o melhor editor de fotos que é pra celular aí, pra dispositivo móvel E é o melhor na minha opinião, claro você pode discordar e depois comenta aqui embaixo qual editor você gosta Mas acho que depois que você ver esse vídeo com certeza você vai gostar desse aqui Então já começa deixando aquele seu like e depois comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos lá porque é um vídeo muito legal, embora seja uma coisa bem básica que eu quero mostrar pra vocês Que é o motivo que eu acho sensacional esse editor aqui de fotos Bom, sem mais enrolação eu falei, já estou aqui com o meu aplicativo aqui aberto, aqui o meu celular aberto no caso Vou abrir aqui o aplicativo, que o aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, o Snapseed Que é esse aqui com essa folhazinha verde aqui, ó A gente vai abrir ele, você vai ver que é bem fácil de mexer nele resumidamente Você vai clicar aqui pra abrir um arquivo, você vai selecionar uma foto, vou selecionar uma aqui rapidinho e já volto Pronto, abri aqui uma foto qualquer, eu tirei aqui agora há pouco essa foto E eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal que é o porquê que eu já gosto muito desse aplicativo Já faz um bom tempo que eu uso ele, porém tem uma função que eu acho muito legal que eu descobri recentemente, por assim dizer Que acabou me fazendo gostando mais ainda desse aplicativo Bom, primeiramente uma função que eu gosto bastante, que eu acho muito, muito simples aqui nesse aplicativo Que é o de correção, aqui nesse simbolozinho aqui que parece uma cruz Você apertando aqui em correção, você pode simplesmente ao só clicar, você consegue tirar imperfeições da sua pele Aqui por exemplo, eu tô com uma leve manchinha, ó, vou clicar aqui, ó Daí ele vai apagando Essa foto aqui não tá tão nítida, eu não aumentei a luz no máximo, então não ficou uma qualidade tão boa Eu tirei agora aqui mesmo, só pra poder fazer aqui o teste Mas bom, eu tô com umas leves manchinhas aqui no rosto E vou remover aqui somente clicando e arrastando Depois eu vou mostrar pra vocês, vou tá botando aí o exemplo de uma foto agora com mais qualidade Que daí tem como você remover aí Vou tá mostrando essa imagem com mais qualidade pra vocês terem mais uma noção Mas vamos continuar aqui nessa foto aqui que eu tirei agora há pouco Bom, removi aqui a mancha que eu queria do meu rosto, por exemplo Isso aqui você pode fazer em todas as partes do corpo Você tirou uma foto que apareceu no seu braço, tem uma mancha, alguma coisa assim É só você dar um zoom e ir apertando ali no correção que você vai apagando bem facilmente Bem simples mesmo essa função E aqui como vocês estão vendo, é um aplicativo bem completo Tem como você fazer grandes ajustes aí, por exemplo, aqui em curvas Pra deixar um pouquinho mais escurinha a foto, um pouquinho mais clara Se for uma foto que tá muito escura Eu gosto sempre de deixar assim um pouquinho mais escura, tá ligado? Assim é um estilo que eu gosto Mas bom, eu não vou mexer nisso aqui agora Porque a função que eu quero mostrar pra vocês Mano, isso aqui facilita um monte Olha só Aqui em aparências, aqui já tem uns filtros já meio pré-definido Que é o que vem por padrão aqui no aplicativo Daí tem como você ir vendo e vai experimentando aqui na sua foto Se você gostar é só apertar aqui no certinho Mas olha só Eu vou deixar aqui no normal E aqui no final Vocês vão ver esses três aqui que estão separados Aqui nesse cantinho Que é fotos claras, coffee e vintage Que no caso, olha só que legal que é Esses efeitos aqui São os efeitos um pouco mais Como é que eu posso dizer? São mais personalizados Eu sinceramente acho bem mais bonito esses efeitos Esse aqui vintage tem uma... Dependendo do ambiente que você tira, mano Fica uma coisa de louco Deixa eu mostrar pra vocês o efeito vintage Numa foto aqui em específico, cara Muito top Nessa foto aqui que apareceu o céu Olha só O efeito vintage Aqui ó Nesse modo claro aqui também fica bonito E também no efeito vintage Dá um efeito muito legal aqui no céu, cara Os efeitos ali das árvores também fica muito legal O muro ali, os tons mais marrons Fica muito bonito nesse efeito Mas bom, não é isso que eu quero me apegar agora Olha só esses efeitos aqui O porquê que eu gosto tanto deles Você vindo aqui em cima Nesse que parece dois papelzinhos com uma seta Aqui no aplicativo Vai ter aparência por QR Olha só que facilidade Você vai clicar aqui E vai botar que você quer digitalizar um QR Code Você clicando em digitalizar Ele vai abrir a câmera do seu celular E olha só que legal Antes da gente abrir aqui a câmera do celular Eu vou mostrar pra vocês Aqui uma coisa muito legal É só você pesquisar aí no Google mesmo Bom, você pode pesquisar aí por QR Code Snapseed E aqui vai ter milhares de presets já em QR Code Ou você pode pesquisar por presets Snapseed Que já vai aparecer Ou Snapseed QR Code Snapseed Presets Você pesquisando assim No Google mesmo você já vai encontrar milhares aí de efeitos já em QR Code E a maioria vem assim Nessa perspectiva assim Que aqui tem um efeito ali de fundo Já mostrando uma prévia de como que é o efeito E o QR Code Mas fica ligadinho comigo até o final do vídeo Que eu vou ter um bônus aqui pra vocês que estão aqui assistindo Mas bom, agora eu tô aqui com a minha foto aqui aberta Eu já achei aqui um efeito que eu achei legal Vou clicar aqui que eu quero ler a aparência com QR Code Vou clicar em digitalizar aparência E vou vir aqui em cima do QR Code Olha só que legal Ele já aplicou automaticamente aqui o efeito na minha foto Só achei que ficou muito marcado aqui a minha testa Então depois tem como eu corrigir isso Vamos testar aqui em outro efeito Ó, abri aqui outro efeito aqui no celular Eu vou dizer que eu não quero esse aqui Vou botar aqui aparência por QR Code Vamos lá, aparência Digitalizar aparência por QR Code Já leu aqui a aparência Aplicar E olha só que legal Esse efeito aqui também ficou bonito Um efeito mais escuro Então é legal essa aqui pra uma foto que é mais clara Pra que apareça mais aqui, né? Que nem meu rosto agora já ficou mais escuro Mas é por conta do efeito E aí você pode ir pesquisando vários, vários efeitos Indo procurando aqui qualquer um Tem alguns que são mais claros Deixa eu ver se aqui Se esse aqui é um pouquinho mais claro Deixa eu voltar aqui Ó, vou digitalizar outro Que é outro QR Code aqui E ó, esse aqui já é um pouquinho mais claro Ó, esse aqui também ficou bonito Ficou bem legal Eu gosto do céu assim Quando fica um pouquinho granulado Achei que ficou bem legal Então, esse aqui Na minha opinião É um dos melhores editores Que tem aí de foto pra celular Tanto pra você conseguir remover manchas Da sua pele facilmente Remover ali aquelas pequenos detalhezinhos Que você não gosta Ou que você quer dar uma leve escondidinha Que nem eu não gosto muito aqui Nessa região aqui Que eu tenho um pouco de espinha E em fotos aparece às vezes Eu pego, às vezes eu edito Quando já tirei direto no celular Já edito direto no celular Ou quando eu tiro na câmera No caso, às vezes eu passo no Photoshop Só que daí até eu pegar o arquivo Passar pro Photoshop Fazer toda edição Eu acho bem mais prático aqui no Snapseed É simplesmente só passar ali o dedo ali Bem delicadamente Onde eu quero que tire aqui A manchinha, a espinha Coisa assim É um aplicativo bem completo Tem com você já ter os efeitos Já pré-definidos aqui Do próprio aplicativo Que são muito legais também Tem todo o controle de brilho Controle de cor Contraste HDR Tudo Muito, muito completo E essa função De você poder ler aqui Os presects No caso Por QR Code É uma facilidade enorme Porque você pode Por exemplo Organizar o seu feed Do seu Instagram Com filtros ali Que você gosta Um filtro mais claro Um escuro Um claro e escuro Pra fazer o efeito Um xadrezinho Por exemplo Lá no seu feed E você pode simplesmente Salvar dois QR Codes Que você gosta Que você achou interessante Esses efeitos E depois Todas as fotos Que vocês forem tirando Independente De o local Onde você tirou É só você vir aqui No aplicativo Daí olha só Uma outra coisa Esse efeito aqui Por exemplo Que eu escaneei agora Com QR Code Vou mostrar pra vocês Esse aqui Eu salvei agora Deixa eu salvei Qual é o nome dele Pra eu poder anotar aqui Não, não tem nome Então o que eu vou fazer Eu vou adicionar aqui Eu vou daí Olha só Vou adicionar um nome E eu vou salvar Pra quando eu quiser Utilizar numa próxima foto Eu vou colocar Dark 1 Vai ser esse o nome aqui Não sei porquê Mas eu botei Dark 1 Ó E daí já ficou salvo aqui Aí vamos dizer Tá Eu quero o Vintage Vou colocar o Vintage Eu quero o Dark 1 Eu clico no Dark 1 Eu quero pra foto clara Clico na foto Agora tá botando um efeito Em cima do outro efeito Por causa que eu esqueci De apertar aqui Mas enfim Tem como você fazer Várias edições Muito, muito bacanas Aqui nesse aplicativo E eu acho ele muito completo Na minha opinião Ele é um dos melhores Assim Pra celular Ele tem várias ferramentas Interessantes De texto Moldura Vinheta Enfim Eu acho ele muito completo E essa função E essa função de você poder Adicionar os presets Através de QR Codes Eu acho muito, muito legal E é o seguinte Pra vocês que estão acompanhando O vídeo até aqui Eu vou estar deixando Aqui na descrição Um link de uma pasta Lá do Pinterest Que tem lá vários presets Que eu já salvei em QR Code Vários presets Bem legais Eu vou estar fazendo Uma pastinha bem completa Vou estar adicionando tudo E é só você clicar aqui Nesse link Que você pode abrir lá a pasta Lá no Pinterest E você vai ter acesso A vários presets Já vários QR Codes Que eu vou estar deixando Então você nem vai precisar Ficar procurando Entra aí na pasta Vê qual efeito Você mais gostou E salva aí pra você Pra você poder utilizar Aí nas suas fotos Tem vários presets Que deixam suas fotos Com os aspectos Bem mais profissional E isso eu acho Muito, muito legal Então comenta aqui pra mim O que você achou Desse programa aí De edição aqui pra celular Eu sinceramente Gosto bastante Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aqui De escanear os presets Através de QR Code Que eu dei uma procurada Aqui na internet E não achei tanto conteúdo Falando sobre isso E eu achei que seria legal Mais gente saber Então espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Compartilhe com seus amigos aí Que gostam de tirar fotos Pra eles saberem Dessa dica bem legal E não esquece de também Se inscrever e ativar o sininho Pra que sempre que sair vídeo novo Você ficar sabendo Então é nóis Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Uuuu Tchau 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 Tchau